Vamos. Falar alguma coisa. Agora segura aqui que eu tambem vou aparecer na neve. Não é só vocês. Vivimos aqui, Lucien. Tá filmando já. Já. Tá filmando. Gente. É muito bom esta aqui em Londres. Essa aqui é a Luana. A irmã do Luan. Ela só faz isso brincando. E eu também respeito. É. Eu acho que eu respeito é porque a mãe dela tá aqui. vai andar vai andar falando tá bom agora a gente vai embora já é o naves perdido de brasilia não é aqui parece que tá muito frio né gente eu acho que tá não isso aqui é isso é isso o povo gente olha o que que eu vou fazer aqui é novidade segura aqui lona não vou tirar roupa eu vou fazer uma coisa que ninguém fez aqui em londres é ficar pelado não tira uma tira duas tira aqui uma não igual pra parar e mãe que você vai pro youtube youtube desculpa que o jeito foi de falar mas uma tirar a alaranjada sai da frente vão gente jogando um pau um pau de um pau de um euro real também já sei eu tô aqui em londres mas o negócio é o físico agora isso aqui não pode porque aqui prende de verdade eu não não queria tanto não não desliga o botão era filma é uma agenda que a gente legal é pois é a gente o cara caindo gente já é o doido que tirou a blusa é claro o doido doido é sua mãe é oi da sua mãe eu agora filmo aqui já é o nosso peraí oh my god gente tá filmando já lona ó aquela máquina que ela tá segurando é minha viu gente já tá disfarçando ela jogou minha luva no chão gente aqui é uma prova ó do desrespeito das coisas alheias olha a luana a luciane vai jogar bola de neve que vai no cine vai joga aqui na máquina vai você joga nossa ficou legal agora agora limpa minha câmera é claro que tá cheia de neve cadê seu ferro joel limpa minha cara é pra gravar